Olá família BF Alerta, tudo bem com vocês? Chegamos com a informação de que a polícia militar prendeu um homem e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas ontem por volta das 7 da noite em Arniqueiras. A equipe da Rotam suspeitou de duas pessoas em um carro. Eles perceberam então que seriam abordados e arremessaram entorpecentes pela janela e tentaram fugir. O veículo foi interceptado e abordado. Dentro do carro, os policiais encontraram crack e escondido no filtro do ar-condicionado, foi localizado R$ 3.730. Os policiais foram então até a casa de um dos suspeitos, onde encontraram mais drogas e também objetos que caracterizam o tráfico de drogas. O maior de idade foi encaminhado então para a 21ª Delegacia de Polícia. O menor de idade disse que tudo ali, todo o material era dele. Foi encaminhado então para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi autuado por tráfico de drogas. O maior de idade também vai responder aí por corrupção de menores. Essa é a TV Brasília, chegando junto, onde a notícia está.